E aí galerinha, mais um dia estamos aqui na barragem de Jatê. Aqui é a parte que vai para o cinturão das águas. Vejam aí que as águas já estão bem próximas das comportas, como vocês podem perceber. E aí falta poucos metros da chegada das águas, que vem da barragem de Jatê e vai descer uma fortaleza pelo cinturão das águas. Já tem gente trabalhando ali nas comportas, que vão levar água ao fortaleza, pelo cinturão das águas. E aqui é a barragem. Vocês podem ver, a água tem chegado rapidamente aqui. Criamos que em poucos dias essas águas já estejam ali. E é isso aí. Se inscreve no canal lá, deixa o seu like. Comenta, curte, compartilha, dá essa força aí no canal.